o vídeo da história da nintendo de hoje é deste aparelho aqui ó o famico computer network system mas você deve estar se perguntando afinal que é isso aqui isso isso aqui é um modem para o famico 8 bit exatamente o famico 8 bit nintendinho isso aqui e como que ele funcionava ele era ligado na linha telefônica essa parte aqui se encaixava no slot do cartucho assim ó perfeito levantando essa tampinha aqui olha só vou dar uma apertadinho aqui aqui você encaixava um cartão e esse cartão que te dava um acesso para você poder entre aspas conversar com outro aparelho mas aí você deve estar se perguntando mas ele era para jogar online assim todos os jogos não somente alguns jogos que poderiam ser jogado online e jogos bem simples a principal finalidade dele nem era jogar e sim ver a cotação da bolsa de valores fazer apostas mas eu vou contar direitinho a história dele daqui a pouco ficou maravilhado com essas coisas um aparelho de 30 anos atrás que fazia já coisas que hoje são comuns sendo que o online ficou mesmo popular digamos assim na sétima geração de consoles antes disso até existia no playstation 2 no dreamcast mas não era algo assim tão essencial hoje praticamente os jogos têm que ser um modo campanha e tem um modo online mas tudo começou mais ou menos aqui né eu vou contar a história dele agora bora saber a história do famico computer network system o modem do famico 8 bit antes de começar queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a nintendo não é necessário você ver um vídeo para entender o outro pois dividir os vídeos em assuntos no entanto se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas recomendo fortemente que depois você vai conferir essa playlist pois quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da nintendo explica um pouco de quem foi essa pessoa e encaixa no contexto o mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa beleza então confere lá vamos começar o vídeo em 1988 o famico 8 bit dominava o mercado de forma plena para você ter uma idéia quase metade das residências japonesas tinha um famico em matéria de videogame era um domínio absoluto nesse ponto o presidente da nintendo da época hiroshi amauchi já criava expectativas muito maiores para o seu console seu objetivo era transformar o famico em algo maior e que a nintendo não fosse somente uma fábrica de brinquedos elétricos eletrônicos mas se tornasse uma empresa no ramo da comunicação e olha como a história também ajudou a ntt nippon telegraph and telephone que era e ainda é a empresa de telefonia que domina o mercado de telecomunicações aqui no japão era uma empresa estatal ou seja pertencia ao governo mas em 1985 foi privatizada e em 1987 suas ações foram colocadas na bolsa de valores e e amauchi comprou parte dessas ações isso foi o que faltava para nintendo começar a se aventurar nesse ramo e digo começar porque o family computer network system precisava de segurança para dar início real a essa idéia afinal mexeria com dados dados pessoais dos usuários desses serviços que eu citei aí em meados de 1987 hiroshi amauchi solicitou a exploração de uma parceria com a empresa financeira no muras e que é a corretora de seguros mais antiga do japão que foi fundada em 25 de dezembro de 1925 em osaka para criar um serviço de rede de informação no japão baseado no famicom liderado por masaiu que o emura responsável pela pd2 e olha antes que você me pergunte eu já falei o que eram as pds aqui mesmo no canal só procurar nos vídeos anteriores da história da nintendo bom a pd2 era o setor da nintendo que desenvolveu o hardware do modem e a nomura securities desenvolveu o software do cliente do servidor e o banco de dados de informação o emura alertou que eles não estavam confiantes que poderiam fazer jogos em rede divertidos pelo menos naquela época cinco protótipos inéditos de jogos habilitados em rede foram desenvolvidos para o sistema incluindo o favorito de amaute o jogo de tabuleiro go que já foi citado aqui também nessa série vou mostrar a imagem do jogo que nunca foi lançado o plano se baseava no chamado sistema de rede de comunicações do family computer centralizado no famicom e no equipamento de 100 dólares a ser conectado a ele o family computer network system que eu mostrei pra vocês no início do vídeo esse equipamento foi lançado em setembro de 1988 e somente no japão isso de forma oficial pois o ocidente também teve um modem pro nes e pro genesis que foi o teleplay modem criado por kate pop e nolan bush não sim o criador da tarde mas isso é assunto para outro dia senão vai ficar muito complicado isso aqui vamos voltar ao modem oficial da nintendo o family computer network system que funcionava com cartões que faziam os famicons entre aspas conversarem entre si as figuras que você vem ao fundo são de como o acessório funcionava tanto no aparelho como de casa em casa permitindo que o usuário acessar seu servidor que fornecia dicas de jogos piadas previsão do tempo até apostas em cavalos e uma pequena quantidade de conteúdo para download também poderia ser usado para fazer negociações de ações ao vivo ele também forneceu alguns jogos online mas todos os jogos online eram portados de jogos de cartucho e agora são extremamente raros de se encontrar o dispositivo também permitia que os jogadores comprassem e baixassem certo jogos no disco rígido a nintendo dizia sobre o family computer network system numa nota uniria lares nintendo formando uma rede de comunicações proporcionando a usuários novas formas de recriação e novos meios de acessar informações de agora em diante nosso objetivo deixa de ser apenas desenvolver software de entretenimento vamos fornecer dados úteis aos lares e amaute sabia que negócio de videogame no japão era imenso no entanto restrito em partes porque os clientes potenciais os lares com crianças tinha um número limitado a indústria de comunicações ao contrário era muito maior praticamente sem fronteiras outras empresas incluindo a ntt já haviam tentado acessar as casas via linha telefônica e computadores mas nenhum contava com que a nintendo tinha quase metade dos lares do japão se amaute conseguisse conectar ainda que um pequeno percentual dos videogames que fabricava estaria formada a maior rede do japão os jogos representavam apenas o acesso o sistema ofereceria inúmeros negócios e serviços todos fornecidos ou licenciados pela nintendo a exemplo de qualquer administradora de rede computadorizada a empresa cobraria dos clientes o tempo online período de utilização do sistema e dos prestadores de informações e serviço o acesso aos clientes quer dizer a nintendo queria ganhar de ambos os lados no relatório anual de 1989 e amaute resumiu seu pensamento cremos que a era da informática de ponta apresenta uma nova oportunidade para as pessoas elas podem considerar o que é de fato informação vital e que tipo de informação desejam ao empregar o family computer network system como terminal doméstico de comunicações utilizar linhas telefônicas comuns e estabelecer uma rede em grande escala o que até agora for inconcebível planejamos fornecer informações vitais para os lares no campo do entretenimento das finanças dos planos de seguro e de saúde só para citar alguns vocês veem que muitas coisas que amaute disse realmente aconteceram mas evidentemente não foi com o famicom mas aconteceram o comercial de tv que divulgava o produto aparecia a monalisa se tornando real e acessando informações online através do famicom network system eu achei bem bizarro para falar a verdade graças ao acordo firmado entre nintendo ea nomura securities as famílias podem usar o famicom de forma segura para comprar vender trocar e monitorar ações e bônus depois da nomura as corretoras daio e nico também se integraram ao sistema era só o começo a nintendo poderia cobrar comissões e taxas sobre transações bancárias compras e reserva de passagens aéreas feitas através da sua rede além disso cobraria informações como críticas de cinema notícias e até receitas a rede constituiria também um canal de acesso aos lares nintendo uma forma direta de anunciar novos jogos ou produtos formou-se o super clube mario para que os distribuidores da nintendo pudessem obter informações sobre os jogos incluindo até análises online depois de aprovar um orçamento multimilionário para a publicidade e amaute encontrou-se pessoalmente com os representantes de corretoras e bancos a fim de convencê-los a trabalhar com a nintendo contudo apesar do compromisso pessoal do presidente a rede teve um início lento a instalação e manutenção apresentavam entraves as informações chegavam deturpadas e as linhas telefônicas caíam tais problemas técnicos tinham solução mas outros obstáculos exigiam mais empenho por exemplo não é fácil convencer os adultos de que o famicom tinha usos sérios como monitoração de ações e transações bancárias além disso todas as redes domésticas juntas conseguiam atrair uma audiência limitada as pessoas ou preferiam realizar seus negócios bancários e acionários de maneira tradicional ou resistiam a nova tecnologia e para completar as famílias não queriam a linha telefônica ocupada por longos períodos apenas 15 mil clientes utilizavam o serviço de corretagem de valores enquanto 14 mil aproveitava o sistema para efetuar transações bancárias 3 mil firmas se associaram ao super mario clube e o número total de casas com family computer network system era de 130 mil mas após o lançamento do serviço a nintendo sofreu com falhas nos circuitos o sistema de circuitos que havia sido adotado para conectar os computadores host e os sistemas famicom doméstico da nomura security eram instáveis no entanto nas palavras de uemura de vez em quando havia momentos em que a transmissão de dados falhava e não sabíamos porque se não tocar assim nada a situação voltaria ao normal sozinha a verdade é que o serviço online da ntt também havia sido lançado em 1988 e é possível que por isso seus circuitos eram instáveis essa declaração de uemura foi o estopim para investigar as condições dos circuitos e engenheiros da ntt para vocês terem uma ideia engenheiros visitaram as casas onde ocorriam falhas e as medições segundo esses engenheiros eram dos interruptores das casas as preocupações da nintendo não terminavam com essas falhas de circuito a empresa também recebeu ligações de famílias incapazes de conectar o famicom a seus aparelhos de televisão e reclamações que o famicom computer network system não estava transmitindo dados no caso em que aparelhos de tv e telefone de uma família estavam em locais diferentes os aparelhos teriam que ser conectados por fiação algumas famílias ficaram horrorizadas e se opunham a isso alegando que era um obstáculo o que resultou na devolução de alguns aparelhos mesmo quando não tinham problemas em usar o sistema haviam poucos clientes que acessavam outra coisa a não ser os preços das ações apesar que muita coisa havia sido criada para utilização do famicom mas nem tudo era usado talvez tenha sido porque os consumidores estavam mais interessados nos preços das ações e não estavam preocupados com essas outras informações e para piorar o mercado de ações começou a cair como resultado até mesmo esse serviço de negociação de ações ficou quase sem uso no caso dos serviços bancários era outro assunto as taxas de juros de poupança não flutuavam no mesmo grau dos preços das ações além disso as pessoas ficavam pouco confortáveis em pesquisar o seu saldo da conta bancária em casa havia naquela época já outras formas de fazer isso com mais segurança até mesmo em game centers computadores e por telefone portanto esse serviço quase não era utilizado pelo famicom network system praticamente a única coisa que impulsionava as vendas do famicom computer network system eram as apostas em corridas de cavalo das 130 mil unidades 100 mil eram direcionadas para esse fim mas também com o tempo foram abandonadas pois a tv o telefone e posteriormente os computadores forneceriam esses serviços com maior qualidade embora decepcionado com os números baixos e amaute jamais reconheceu que cometeram um erro e ele disse em 1991 é só questão de tempo quando as pessoas estiverem prontas nossa rede já estará a postos infelizmente não foi o que aconteceu ou pelo menos aconteceu mas não foi o famicom o aparelho que utilizaram para toda essa abertura acredite ou não até 2001 ainda era possível utilizar algum serviço do famicom computer network system mas mesmo assim em 1991 quase não se vendia mais o aparelho e pouca gente o utilizava já era o seu fim o tempo mostrou que o famicom computer network system foi um erro para a época mas também os conceitos dele hoje são totalmente reais e plausíveis mas esse modem da nintendo não é o adion mais famoso da empresa esse posto tá com satela viu foi filho mais ou menos dessa idéia inicial que foi um modem da nintendo apesar que ele funcionava totalmente diferente do modem que eu expliquei hoje ele era via satélite como as tvs via satélite hoje em dia e já sei eu tenho que explicar o satélite também né mas como sempre o vídeo não acabo por aqui eu quero saber de você conhecia o famicom computer network system o modem do famicom 8 bit e se não conhecia me fala o que achou dele diz aí nos comentários eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais eu vou falar o vídeo também eu vou falar isso e eu vou falar o vídeo mais